E aí? Quando tá acabado de ir lá? Ah, e aí? Só pegar o material? Vou negar, não posso te dizer nada agora Que eu tô nessa maradona, eu larguei o trabalho pra ir no Bofecho, pegar este material TV, Planeta Berg, tudo bem? Tô ótimo De manhã cedo eu vou aqui, te pego de moto pra ralar Nós fazemos um descanso É o Planeta Berg TV e a Acre Elixir Nós vamos aqui Ela vem lá Mas nós vamos ver quanto vai dar É, nós vamos ver Tá bom combinar que ninguém assiste no Brasil É verdade Tchau Ali tem um campinho, né Pedro? É, um campo aqui bonito É aquele trabalho que Fergão Mourinho fez Oi, como vai a senhora? É minha namorada? Só me der Na luta Vem aí pegar a doação Vinha Aí tem a namorada É? E aí eu vou passar Mas me cachorro que vai dar Aaaaah Mas é esse esse? Isso aí é um cachorro, velho Já deu Já deu a galinha? Já deu Já deu Aí Pega uma vavinha aí que eu vou ter um negócio aqui É? Pega uma vavinha aí que eu vou ter um negócio aqui Caraca o pescado, morre 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 É o Planeta Bpmê, vem em está geral Tira que está parindo A manhã é que bota aquele motor Pô gente, vamos carval Não, fica hoje A mesa pega esse aqui E mais uma torta E a festa Tira aí Bota aí Bota, dê aí a Pepe para ele lhe dar Bota aí Pepe Cadê Pepe? Cadê a minha escada, Pepe? Que tudo isso quer trazer, seu cacau É o Planeta Bag TV Mas o mundo tem a cara de gente A cara de gente A gente está parando esta sexta-feira E a roupa a gente está parando esta sexta-feira A gente está parando esta sexta-feira Leve para ir para ela aí Sexta-feira vai fazer o perda para a gente ir para a Feresca O planeta é onde? Na casa do século de pereca Eu sei o que é o planeta é onde? Eu sei o que é o planeta é onde? Eu sei o que é o planeta é onde? Tá vendo aí? É o TV planeta é onde? Ó o pezinho, ó o pezinho Tchau Que é tudo que lhe dê saúde Tá bom, tchau Tá bom, minha mãe Viu tomar o café da manhã aí O TV planeta bag É isso A associação até ali É social E aí, esse é um trabalho também que nós vamos fazer aqui Pedro Com o futebol É, ó o cachorro aí Futebol aqui Falta aí a rua A gente não dá pra ver uma linha O campo aqui é muito bom É É Tem dois barcos Dois campos né Pedro? É É isso aí Aqui na verdade A branca tem um fio lanchado Pra fazer dividido no meio Que era muito grande Ó Márcio Já deixei os teus lá viu? Já deixei uma antena lá pra tu Leandro tá em casa Aqui tudo é família, ó Aham Márcio Dá o toque É isso aí É isso aí Gente O carro tá daquele jeito, né? Aham Mas vale a pena Sacrifício Esse é um trabalho Pedro Que nós vamos fazer aqui Marcar um final de semana Pegar essa garotada Pra dar algumas orientações Temos aí Temos aí Temos aí Empurrando É o planeta BergTV Bem-estar geral Ilha de Itaparica A gente A gente tem um pouco de bala Demont... De moral e sem respeito Isso aí Isso aqui... Isso aqui deve ter uma bobina Que esquentou Ô Pepe Deve ter uma bobina que esquentou ığıze Vamos botar água Obrigado.